Com a chegada do fim de ano, não tem como escapar das compras para a ceia de Natal. Encontrar o melhor preço e produtos de qualidade são desafios ao consumidor que já sabe como economizar. Dona Salma repete todos os anos a técnica para economizar nas compras de Natal, pesquisar preços, substituir itens mais caros da lista e optar por produtos nacionais. Aí tem que mudar, substituir. Botar produtos nacionais, que daí sempre tem uma vantagem. A senhora tem percebido alguma diferença no preço dos itens da cesta de Natal do ano passado para cá? Sim, aumentou um pouquinho. Dona Salma não é a única a sentir o leve aumento dos produtos que compõem a ceia de Natal. Olha, não muita diferença, até que os preços têm se mantido razoáveis. Os truques para economizar são os mais variados possíveis. Da etiqueta promocional, a velha técnica de bater pernas para pesquisar o mais barato. Procura a etiqueta vermelha. Você precisa procurar a etiqueta vermelha. Ela significa o que aqui? É uma promoção. E sempre uma oferta que vale a pena. Olha, na verdade, eu fiz uma pesquisa nos supermercados. E aqui está mais barato, por isso que eu estou vindo aqui, né, comprar, procurar, fazer uma pesquisa. Aí a gente optou por aqui que está mais barato. O que a gente queria, né, na verdade. Panetone, bolachinha, suco, as coisas mais da cesta, né, champanhe, essas coisas assim. Faltando alguns dias para a noite de Natal, o consumidor continua deixando para comprar na última hora os ingredientes. Mas, Evandro, gerente de supermercado, fala do jeitinho brasileiro do fim de ano. Vem começando a aquecer agora, né, com essa, na última semana que antecede o Natal, as festas. Como todo e bom brasileiro, nós estamos deixando tudo para a última hora. Então, agora que vem começando a realmente aquecer as vendas de Natal. Este economista afirma que o consumidor vai encontrar produtos, em média, 10% mais caros nos supermercados este ano. A cesta básica do Natal, a Natalina, né, que todo mundo fala agora no final do ano, com certeza ela vem um pouco reajustada, vamos dizer assim. Talvez nem tanto, já que a gente teve aí uma inflação oficial do governo de 5,7%, Acreditamos que oficial é essa, que é a verdadeira, um pouco mais, né, que deve chegar próximo a 10%. Então, eu creio que o custo da cesta natalina, vamos dizer assim, com os principais itens, né, como champanhe, castanha, panetone, estão com 10%, em torno de 10% os majorados. E o consumidor, o que ele pode fazer para tentar economizar um pouco mais, então, na hora de comprar esses itens de Natal? Bem, hoje a gente diz assim que a concorrência entre as empresas é muito grande, né. Então, tem muitas opções, né, antigamente a gente tinha poucas opções, hoje a gente tem muitas opções. E produtos com qualidade, tem várias empresas apresentando produto com qualidade. Então, assim, a gente tem essa estratégia, né, de escolher um bom produto, de escolher entre vários produtos e até vários intermediários, que são os supermercados. Então, a gente tem como escolher isso, né. O importante é pesquisar preço, né, entre o outro, às vezes tem diferença de 2, 3 reais num produto, básico, por exemplo, um panetone, né. Então, é importante que as pessoas pesquisem preço, né, aproveitem que vão ao supermercado normalmente, aproveitem e verifiquem o preço desses produtos e vai ver qual supermercado está mais barato. Mesmo controlando os gastos na compra do supermercado, Dona Salma não vai abrir mão de novidades na mesa de Natal. E vai ter algo de diferente na mesa esse ano? Ah, sempre tem, né, sempre tem.